A polícia espera ter novas imagens que mostram o que teria acontecido minutos antes da confusão em um bar do setor marista em Goiânia. Os novos vídeos vão ajudar nas investigações. Essas imagens, ela fria por si só, ela pode levar a várias interpretações. O que a gente espera concluir é em cima da análise da imagem real, né? Para a gente não até fazer um juízo falso de valor e achar que é uma coisa, mas vendo as imagens ser completamente o oposto. Seria interessante outras imagens, até para a gente ver de outros ângulos, outras situações que pudessem ajudar. Em entrevista ao jornalismo da Record TV Goiás, pai e filho baleados disseram que o policial militar atirou após uma discussão. O bar estava lotado e a proximidade entre as mesas gerou a desavença. A correria do lado de fora mostra os frequentadores assustados com os tiros dentro do bar que fica num dos pontos mais badalados do setor marista em Goiânia. O comerciante foi baleado no peito, num ponto não letal. Ele foi encaminhado ao UGOL, onde recebeu atendimento e foi liberado horas depois. O filho dele foi baleado nas costas. A bala ficou alojada e os médicos optaram por não retirá-la. Ele falou que eu estava baleado e eu falei, não estou sentindo nada, tem como tirar uma foto? Ele tirou uma foto para mim e eu vi que eu estava com um tiro nas costas. Na audiência de custódia, o PM disse que foi agredido e que agiu em legítima defesa. A Polícia Militar de Goiás informou que analisa um possível desvio de conduta do policial. Ele estava em horário de folga e atirou com a arma da corporação, uma pistola calibre 9mm. Diante da gravidade da situação, eu vou decretar sobre a mentira. O policial militar continua preso. Em nota, a defesa dele disse que Caio César foi injustamente agredido e reagiu moderadamente e da maneira mais legítima possível. Após os depoimentos dos envolvidos no caso, testemunhas também serão chamadas na delegacia. Estou tentando contato com o advogado dele para a gente alinhar e ver se ele vai querer, da vontade dele, manifestar e mostrar a versão dele dos fatos e até indicar alguma diligência se porventura existir.